Capítulo 106, 31 de outubro. João Miguel encontra o filho, que continua muito doente. Malu diz à mãe que tem um terrível pressentimento sobre seu filho. Malu se dirige ao tribunal para depor contra Estefânia, que a espera com surpresa. Enquanto Malu depõe no tribunal, João Miguel se pergunta se deve dizer a ela que encontrou seu filho, pois o estado do bebê é grave e ele corre o risco de morrer. Estefânia finge estar louca, faz terríveis acusações contra Malu e diz a todos que ela é um demônio com cara de anjo. O médico diz a João Miguel que o bebê vai se recuperar e logo poderá levá-lo para casa. Leopardo volta de sua viagem com Branca para depor contra Estefânia. Malu já não acredita que volte a ver o seu filho e se culpa pelo que aconteceu. Enquanto isso, João Miguel está feliz, pois seu filho está fora de perigo. João Miguel acaricia o filho por ele ter se salvado. Estefânia tem um ataque de nervos na cela. Amador vai embora e não permite que Isabela o acompanhe. Enquanto Malu sofre desesperadamente pela falta do filho, João Miguel decide levar o menino com ele. Amador leva o filho de Beatriz à força e ela se vê obrigada a ir embora com eles. Isabela visita Cecília e suplica que retire as acusações que pesa sobre ela. Patrício descobre que Amador fugiu e coloca a polícia atrás dele. Ao perceber que ele está sendo perseguido, Amador tenta se evadir e sofre um acidente. Malu fica muito nervosa ao ouvir o pai dizer que João Miguel tem notícias do bebê. Leopardo e Branca visitam João Miguel e ficam sabendo do desaparecimento do filho de Malu. João Miguel vai até a casa dos Velarde, entrega o filho a Malu e vai embora antes que ela possa falar com ele. Depois, ele conversa com o Tinha que vai fazer uma longa viagem, pois precisa esquecê-la. Eduardo fica sabendo do acidente, vai até o hospital e lá encontra Beatriz e o filho com ferimentos leves. Enquanto Amador está entre a vida e a morte. Inconsciente, Amador consegue lembrar-se do acidente. João Miguel diz Eduardo que Amador merece um castigo pior que a morte e conta ao amigo que pretende ir para longe com sua filha. Leopardo agradece a João Miguel por tudo que fez por ele e Branca e lamenta que não tenha se reconciliado com Malu. Padre Anselmo aconselha Malu a conversar com João Miguel sem ódio no coração. João Miguel pede a Leopardo que não interceda por ele e o aconselha a votar para a fazenda, pois não terá que depor no julgamento, já que Amador está morrendo. Durante o julgamento, Isabela se declara culpada por ter sido cúmplice de Estefânia na tentativa de homicídio contra Malu. Padre Anselmo aconselha Malu a dizer a João Miguel que não recuperou a visão, mas ela se nega. O advogado de Estefânia coloca a par da situação de Amador e ela continua se fazendo de louca perante juiz. João Miguel visita Malu e diz que vai embora para longe, já que não existe chance de reconciliação entre eles. Patrícia informa a João Miguel que Estefânia está fingindo de louca para evitar o julgamento. O rapaz deixa a casa dos velardes arrasado e acreditando que Malu já não se interessa por ele. Enquanto isso, a moça chora porque sente que perdeu João Miguel para sempre. Ofélia convence João Miguel a viajar sem a filha. Isabela é condenada a 10 anos de prisão. Malu conta na Júlia o que aconteceu com João Miguel e ela diz que se estivesse em seu lugar, o odiaria para sempre por tudo o que ele fez. Malu propõe a Ana Júlia que trabalhe para ela. João Miguel diz à Tininha que fará uma viagem, mas promete voltar para passar o Natal ao seu lado. Malu relembra tudo o que viver com seu amado e percebe que nunca poderá odiá-lo, pois não deixou de amá-lo. Estefânia é informada que será submetida a um exame psiquiátrico com o doutor João Miguel. Os médicos estão impressionados com a resistência de amador e afirma que se ele sobreviver, levará uma vida vegetativa. Candelária se ofende quando Malu conta que Ana Júlia será sua assistente. Leopardo volta para a fazenda e apresenta a Branca como sua esposa. Depois de se beber e ter, Estefânia até os psiquiátricos, João Miguel conclui que ela realmente perdeu a razão e não poderia ir a julgamento. Ana Júlia começa a trabalhar com Malu com a aprovação de Cecília. Estefânia é transferida para uma clínica psiquiátrica enquanto João Miguel embarca para Vancouver. Ofélia leva a Tininha para visitar o irmãozinho e descobre que Malu continua cega. Capítulo 108 Quarta 2 de novembro Ofélia descobre que Malu não recuperou a visão e pergunta a ela o motivo de não ter contado para João Miguel. Patrícia e Cecília comentam o triste destino de Estefânia, enquanto Isabela acolpa por sua condenação e só pensa em se vingar dela. Malu implora a Ofélia que não conte a verdade para João Miguel e diz que mentiu, pois não quer que ele fique ao seu lado por pena. Ofélia pede perdão a Malu por tudo o que fez contra ela no passado. Malu a perdoa a Ofélia e diz que já se sente carinhosamente conquistada por ela. Durante o voo, João Miguel pensa com tristeza em Malu e se despede dela para sempre. Ofélia diz a Malu que João Miguel a ama, mas está convencido que ela já não sente nada por ele. Ana Júlia tenta convencer a Malu que João Miguel foi embora porque nem ela nem seu filho lhe interessam. Israel visita Malu e pede a ela permissão para examiná-la. João Miguel telefona para a casa de Ofélia e conta que Malu continua cega. Israel examina Malu e diz que talvez precise ser operada. Ao saber que Malu precisa dele, João Miguel interrompe imediatamente a viagem e volta para casa. Malu se emociona com a possibilidade de poder voltar a ver seu filho. João Miguel volta de viagem e diz a Tininha que em breve estarão vivendo junto com Malu e seu irmãozinho. Malu visita Padre Anselmo e os amigos da vila. Enquanto João Miguel conversa com Cecília, diz a ela o quanto ama sua filha e promete fazer tudo o que for possível para que ela recupere a visão. O rapaz encontra Malu na rua e diz que a ama, mas ela, cheia de rancor, tenta fugir dele e é atingida por uma caminhonete e perde o sentido. Com a ajuda do Padre Anselmo, João Miguel leva Malu a um posto de saúde próximo e se sente culpado pelo que aconteceu. Patrícia culpa o rapaz por tudo o que aconteceu com sua filha agora e no passado e exige que se afaste dela para sempre. Cecília teme pela vida da filha e reza fervorosamente. Malu demora a reagir e os médicos temem um agravamento de sua cegueira. João Miguel se desespera com a situação de Malu e é consolado pelo Padre Anselmo. Ana Júlia, por sua vez, começa a dar excessiva atenção a João Miguel. Malu recobra a consciência e diz aos pais que não quer ver João Miguel.